Porque tem interesse econômico forte no Brasil. Interesses muito fortes. Porque o Brasil é um país, apesar do povo ser pobre, é um país rico. É um país que tem muita riqueza de minério, tem riqueza de petróleo, certo? Mas esses caras que estão lá quebrando não estão por isso. Calma, calma, deixa eu chegar lá. Tem uma riqueza muito grande, você tem uma terra muito boa, um clima muito bom, você tem condições de desenvolvimento econômico de ganhar dinheiro no Brasil muito boas, certo? Então, tem caras que querem ganhar dinheiro a qualquer custo. Qualquer custo. E esses caras patrocinam todo tipo de loucura que defenda eles. Que defenda. Então, patrocinaram o fanatismo, patrocinaram toda essa loucura, dão retaguarda pra isso. E aí entra em campo o cara lá que acha que o PT, que o Lula quer acabar com a família, tudo aborteiro, que quer acabar com a igreja, fechar a igreja, aí junta com o outro lá, que defende as armas, ah, porque as armas são a liberdade, aí junta com o outro, entendeu? E junta com um bando de cara que tem, com os militares que adoram a ditadura militar. Então, vai formando uma turma que tem uma retaguarda econômica e vai sustentando eles, certo? Esses loucos aqui, essa doideira toda, tem por trás um patrocínio de interesses econômicos.